Olá Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é escritora, jornalista, atriz, sabe tudo sobre valores humanos, professora convidada da PUC São Paulo, conferencista internacional, foi a primeira pessoa a projetar Satya Sai Baba na América Latina há muito tempo, está com a gente na Pax há mais de 30 anos e hoje ela fala sobre devoção. Então, olha que assunto super forte para um dia especial como hoje, dia dos mestres da fraternidade branca e dia da medalha milagrosa, né? Então, vamos dar boas-vinas à querida Marilu Martinelli nesta tarde gostosa de calor, graças ao bom Deus. Tá demais, né, esse calor. Vocês estão tomando bastante água, tem que hidratar, hein, Família Pax, né? Comer frutas, né? Frutas cítricas, que é bom para a saúde. Olá, Marilu, querida, tudo bem? Oi, meu amor. E aí? Estamos derretendo com o calor? Ah, mas eu prefiro. Ah, eu também. Não é? É, eu com a minha água aqui, ó, vou que vou, é o tempo inteiro. E depois a gente tem essa vantagem de morar em casa, então você tem muito mais água, muito mais aleijado, você tem muito mais filtro, por causa das árvores, tudo, né? Claro, não é? Muitas plantas, graças a Deus. Isso facilita muito, é uma bênção. Como é que vai, meu amor? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Vamos lá, né? Energia do momento. Trabalhando muito, mas enquanto a gente tem saúde, estamos aqui, né? Pois é, e é bom porque recicla, né? Porque a gente se relaciona e pode trocar uns com os outros informações, energias. Eu acho muito legal. O Silvio está lá em Belém, está dizendo que lá está um calor forte. Ah, mas lá é sempre. Olha, Silvio, eu amo Belém. Gosto demais. Eu dei, durante três anos, aula fazendo workshops de formação de lideranças em valores humanos e educação. educadores na Universidade Federal de Belém. Eu fui a convite do grupo, é, e eu tive um, foi uma bênção. Vi o Carmen, vi o Silvio, porque depois desse curso, deram frutos maravilhosos. Um deles era um coronel nativo, que tinha tropa na mão da polícia militar, que esse homem se espiritualizou profundamente, virou devoto de Saibaba. Olha, que ótimo. E ele e a tropa fizeram um planejamento de educação em valores humanos, de acomodação social, nas periferias de Belém, mais carentes, até em Ananindeua, que é um local também carente lá de Belém. Fiquei muito, muito, muito feliz. E era porque você tinha representantes de toda a gama da sociedade juíza. E a grande maioria aceitou colocar os valores humanos como eixo de suas atividades. Para mim, foi uma bênção enorme. É, isso é bom. O Silvio escreveu que ele fez a faculdade, estudou e se formou lá, nessa faculdade que você deu aula. Aliás, é lindo. É um... Fica ali as margens do Guamá, não é, Silvio? Que rio abençoado, rio Guamá. É uma coisa tão linda, porque você vai no CAIS, então, que hoje é um núcleo de cultural urbano e tem também restaurantes, galerias e tudo mais. E você tem um gradilzinho baixo, a impressão que você tem é que você pode tocar a pele do planeta, tocar o rio, um rio tão poderoso, Carme, tão poderoso, que você não vê a outra margem. Legal. São essas bênçãos que Deus recebou para nós brasileiros, né? É verdade. Inclusive, família Pax, a querida Marilu Martinelli está sempre à disposição para ensinar valores humanos, entre outras matérias, porque ela é professora de várias universidades do Brasil e fora do Brasil. Olha, entre em contato com a querida Marilu e programe-se para 2025, para você ter esses cursos maravilhosos aí nas suas cidades, nas universidades e formando o ser humano, né? Que é o que a querida Marilu faz tão bem há tanto tempo, né? Obrigado, meu amorzinho. Claro que eu estou à disposição, é só você me procurar, né? Perfeito. Bom, eu adorei o tema de devoção. Hoje é dia da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e nós também reverenciamos os mestres da Fraternidade Branca. E tem muita gente que não entende a palavra devoção, sabe a palavra, mas não sente e nem expressa e nem vive. Então, vamos lá que eu estou a apóstolos para aprender. É muito melhor, meu amor. E a devoção realmente, você colocou muito bem. As pessoas esquecem que a devoção é uma virtude. Sim. E sendo uma virtude, ela é prerrogativa humana. Na sistematização de valores humanos criadas por Satya Sai Baba, para a educação, a devoção é um valor relativo ao amor. Sim. Então, vamos ver, como é que surgiu essa definição dessa virtude? Vamos começar a dar isso. Para nós, brasileiros e todo mundo ocidental, judaico, cristão, a palavra devoção vem de devocione, em latim, que quer dizer colocar o amor a serviço. Ora, o que é colocar o amor a serviço? Antes de mais nada, você só pode colocar a serviço aquilo que você sabe que tem. Claro. Vou colocar a serviço assim? Adoro, não posso, não é? E a devoção nasce do quê? De uma experiência profunda, com o intangível, com o imensurável. Muitas vezes, com aquilo que nem é aferível pelos nossos sentidos, mas que te invade com uma sensação de reencontro com a verdade através do amor. Sim. Então, você tem, muitas vezes, uma ideia distorcida do que seja devoção. Muita gente acredita que ser um devotado seja alguém que presta o tempo inteiro homenagem a determinada forma ou tradição da espiritualidade. Ora, você tem o devotamento sagrado, ou seja, a tua aproximação, a tua necessidade de externar aquele amor que toma conta de todas as suas células e que você se sente também com a força motriz que movimenta estrelas, galáxias, com a fonte que cria, que mantém e que expande constantemente o seu poder. E você tem o devotamento secular, ou seja, não paga nada. Você pode ser extremamente devotada, devotado à sua atividade. Sim. Você pode ser um advogado extremamente devotado, ou um engenheiro, ou um filósofo, ou um empregado doméstico, porque você está sendo devotado para descobrir qual a sua dimensão de expressar amor e dedicação. Então, você tem esse aspecto secular. Eu sou muito devotada a uma determinada causa filantrópica. Eu sou muito devotada ou devotado a uma determinada ONG, onde eu presto serviços e tal. Esse é um devotamento secular. Porém, alimentado sempre por uma forma transcendente de atuação. Por quê? Porque, para eu ser tão devotada mesmo, secularmente, a uma ONG, ou ao meu trabalho, ou qualquer atividade que eu pratique, eu preciso estar fazendo aquilo porque é a minha maneira de expressar amor na vida. Sim. Eu posso até ser remunerada por isso que eu estou fazendo. Eu preciso sobreviver. mas eu não faço aquilo para ser remunerado. Percebe a diferença? Eu faço aquilo porque, para mim, a maior alegria é me saber portadora de amor. A devoção, enquanto expressão sagrada de amor universal, aí é sacralizada. Talvez, quem tenha definido devoção de uma maneira didática e mais interessante e abrangente tenha sido o Vedanta, que é uma estrutura sagrada do hinduísmo. O Vedanta o Vedanta é uma filosofia que ensina o monismo. O que é o monismo? Somos todos um. Você não está separado absolutamente de nada, nem da natureza, nem do seu semelhante, nem de todas as expressões aferíveis pelos nossos sentidos da criação divina, nem do universo que você não tem condições com olhos humanos de enxergar em todo o seu esplendor e diversidade. Então, você é um com tudo que é expressado e com a origem, com a fonte criadora de tudo. Tanto não existe a minha religião, a minha forma de devoção. Não. Existem diferentes formas, diferentes maneiras de eu expressar essa minha devoção. Mas nenhum é melhor que a outra. Nenhum é mais verdadeiro que a outra. São expressões que diferentes culturas encontram e constroem para expressar esse religamento entre o humano e o divino. Então, você tem no hinduísmo, na filosofia vedanta, que foi criada por Shankaracharya, um extraordinário ser um filósofo da máxima grandeza, e um ser autorealizado. Ele diz que você tem vários caminhos a seguir. Tem o caminho e yoga quer dizer caminho, eu não sei se as pessoas todas sabem. Yoga quer dizer um caminho de religamento. de acordo com as suas tendências ou com a sua história enquanto ser cósmico eterno em diferentes experiências planetárias e principalmente aqui no projeto Gênesis, que é o que nós vivemos, da mãe terra, você vai ter mais propensão para seguir aquele ou aquele outro. Ou ainda mais aquele outro ou aquele outro, que são quatro, segundo a sistematização dele. Tudo bem, você tem mais propensão para esse ou para aquele, mas todos eles se completam, porque eles não estão separados. Então, ele diz que você tem o Hatha Yoga, que é o que? Que é você se empenhar em fazer do seu corpo o melhor instrumento possível para que o divino se expresse através de você. Então, você busca descobrir os limites do seu corpo físico para você se conscientizar que quem faz com que seu corpo físico seja cada vez mais aperfeiçoado e lhe demonstra os limites da materialidade é o seu eu divino. E que você pode senti-lo ao exigir do seu corpo físico na Hatha Yoga os limites inadmissíveis de resistência até que ele cede. Aí você tem a Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção. Sim. o caminho da devoção não é um caminho que te afasta do Hatha como te afasta do Yana Yoga entendeu? E do Karma Yoga. Então, vamos ver o que é isso aqui. A Bhakti Yoga é o caminho da descoberta de Deus em mim em você em toda a natureza e a convicção de que estamos interligados e interdependentes num caminho de louvor. Sim. Ora, o Seba dizia o seguinte, preste atenção, você pode louvar o divino olhando por uma imagem, mas tenha sempre presente de que aquela imagem foi uma forma que você escolheu para facilitar o seu encontro com o divino, mas ela em si não é o divino. Sim. Por quê? o Foratino faz muito isso aí, não é? É. Nós vimos alguns anos atrás um sacrilégio terrível que foi um determinado pastor, isso saiu em todas as redes sociais, provavelmente você e nossos companheiros devem ter visto quem teve coragem de chutar uma imagem de Nossa Senhora parecida. Pois é, é um absurdo. ora, Nossa Senhora parecida, além de ser um ícone devocional do Brasil, sendo que Mãe Maria é um ícone devocional da humanidade, independe de ser cristão ou não, ela é a divina mãe que você vai encontrar em todas as tradições. Aquilo foi uma comoção, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque milhares de pessoas identificam a imagem da mãe parecida com ela, ainda que sem saber que ela é, ela sabe que ela não é aquela estátua, ela representa, a estátua a representam, né? Bom, o que é que é o caminho da devoção, a yoga da devoção? Algumas pessoas pensam que é a yoga do isolamento, que é o caminho do isolamento. Para muitas pessoas até é uma escolha de vida mesmo. A gente vê ainda os conventos, não é? Os diferentes mosteiros, onde alguma pessoa faz dentro de si uma ligação entre renúncia e devoção. Mas isso é uma opção. É uma opção pessoal. Como? Para alguns ascetas do hinduísmo, a mesma coisa. Ou vivem em mosteiros, ou vão para o Himalaia e ficam em processo de meditação constante e isolamento. Mas, como eu disse, é uma opção pessoal. Não é uma necessidade devocional. Individualmente, até pode ser. Por quê? Porque a devoção, ela se explicita no seu trabalho interno de autodescoberta, de autoconhecimento, de percepção de quais são os nossos entraves internos, seja cultural, seja educacional, seja de formação familiar, sejam de vassanas, que significa em sânscrito, de mente e vida passada. Que, muitas vezes, germinam de uma hora para a outra, e te trazem identificação, que você sequer sabe como é que você se identificou com aquilo lá. Você se lembrou. E não é que você lembrou com a sua memória física, foi a sua memória extra física que te revelou. Sim. primeiro passo para você seguir o caminho devocional, o bacte, é isso. Hoje, por exemplo, se comemora o dia dos mestres da fraternidade branca. Sábado, se comemorou o advento de Saibaba como avatar. O que que isso quer dizer? por que que essas comemorações devocionais ocorrem? Porque nós sentimos necessidade de louvar, de agradecer, de prestar homenagem, de nos rendermos a expressões de Deus. Mas a gente precisa se lembrar que expressões de Deus também somos nós. Sim, claro. E tem desafio mais terrível para a mente restrita, objetiva, concreta do ser humano do que aceitar que Deus e você são um só amigas. Por isso é que os avatares encarnam. Porque se você o aceita como Deus na forma humana, como expressão de um raio divino, você tem que se aceitar também. Claro. O que que os mestres da fraternidade branca dizem para nós todo o tempo? Que se eles ascensionaram, nós também podemos ascensionar. Lógico, lógico. A devoção não é para fazer você distante do objeto da sua devoção, ao contrário. É para torná-lo tão íntimo de você que você acaba sentindo, não apenas percebendo, mas sentindo que você e o objeto de sua devoção são um só. O que é isso? É porque você canaliza o mestre? É porque você teve uma experiência transcendental do divino através de um avatar ou de um santo da sua devoção? Pode ser também, mas não é isso. É você não ter mais separação. É você saber que basta que você feche seus olhos, busque no seu coração essa conexão que ela vem, porque você é parte do corpo atômico desse mestre, desse avatar, desse santo. e como você parte do corpo atômico desses seres divinizados, você começa a perceber que a semente divina em você é inopulada e que te demonstra a sacralização da tua existência humana com todas as nossas falhas, nossos percalsos, as nossas idas e vindas da ignorância, porque quando a gente tiver tirado a ignorância total da nossa vida, a gente ascensiona. Mas enquanto isso a batalha é constante, é diária, não é? Isso é devoção, é a busca da unidade. quando você diz, ah, eu sou devota de São Jamen, ah, eu sou devota ou devoto de Saipab, ah, eu sou devota ou devoto de Krishna, eu sou devoto ou devota de São Paulo ou de São José, enfim, ou de Santa Bárbara, o que você está dizendo? eu sinto ele como parte de mim e eu parte dele, dela. É muito mais do que você dizer, ah, eu sigo determinada corrente espiritualista ou determinada cultura, é muito mais que isso, é uma vivência. Eu costumo citar como exemplo devocional um fato ocorrido com um grande doutor da igreja, que foi Santo Tomás de Aquino. quando Santo Tomás de Aquino recebeu de Avicena o pensamento de Aristóteles, porque eu não sei, não é todo mundo que sabe que foram os árabes e principalmente Avicena, que era um mago, um médico, astrólogo, matemático, filósofo, extraordinário, que na época do califado de Córdoba na Espanha, que foi ali um encontro de excelência de todos os representantes de todas as tradições de sabedoria do mundo. E ele foi quem traduziu para o árabe do grego Aristóteles, que veio a ser depois a fonte de sabedoria filosófica que a igreja católica assumiu por causa de Santo Tomás de Aquino. Agora é interessante que o muçulmano leva para um cristão o pensamento grego panzeísta. Não é uma coisa maravilhosa? Incrível! Se isso não é um recado devocional, eu não sei o que pode ser. A união. Esses seres divinos em ação, né? Não é de ser doido. Não separa, não. Enquanto você estiver separando aí, vai ter briga, vai ter guerra, vai ter o que não é para ter. Aí, Santo Tomás ficou maravilhado. Ele que era, tinha fé no Cristo Jesus, mas era muito mais intelecto do que a devoção. Aí, ele vai rezar uma missa. E ao rezar essa missa, na hora da consagração da hóstia, ele tem uma epifania, ou seja, ele tem esse encontro sem máscara, sem nada que se interponha entre você e a semente divina em você inoculada, e ele cai de joelhos em lágrimas. e o padre que estava ajudando ele na Eucaristia, né, vê aqui, ele sente que alguma coisa estava acontecendo e fica quieto. Porque você precisa ser de pedra para você não sentir quando o divino se manifesta. Claro. E esse padre ficou quieto ali até que Santo Tomás se refaz. E esse padre pergunta a ele, mestre, o que aconteceu? Ele disse, não me peça para te explicar racionalmente o que não tem explicação. O que eu posso te dizer é que o que eu vivi aqui e agora foi muito mais profundo e transformador do que todos os livros que eu escrevi até hoje. Eu acho isso um exemplo muito forte do que vem a ser o poder da devoção. Sim. Porque naquele exato momento, o que aconteceu com Santo Santo Tomás, as suas resistências internas, seus entraves internos, talvez até inconfessáveis, se renderam à evidência que o nosso ego, as nossas vaidades, as nossas sementes de vida passada ainda não trabalhadas, não deixam que a gente permita que aflore. Então, o Bhakti Yoga é esse caminho do encontro. Então, eu não sou devota apenas de uma forma avatárica ou apenas de um mestre ascensionado, de um santo, uma santa, não importa de que religião seja. eu sou devota de Deus nele. Sim. Então, como Deus está em mim também, eu e ele somos um. Sem dúvida. Não é lindo? É lindo. Isso? Maravilhoso. Então, você tem outro caminho, que é o Iana. Iana quer dizer conhecimento. O conhecimento que se transforma em sabedoria. Porque, na verdade, você tem um caminho até chegar ao Iana. Você tem dados, como a gente tem hoje, um mundo mais do que jamais tivemos. Você tem dados que te oferecem caminho para determinada informação. Mas ele não quer dizer nada para você. se ele não bater de alguma maneira no seu coração e você fazer dele uma informação. Aí, essa informação vai levar você para querer saber mais, para você vivenciar. Aí, ele vira conhecimento. e esse conhecimento posto em prática vai ser redimensionado em você. Aí, ele vira sabedoria. Esse é o caminho do Iana. Então, não adianta você ler todas as escrituras sagradas, você ler todas as filosofias dos grandes mestres, dos grandes avatares, se aquilo ficar no nível de um dado ou no nível de uma informação que vai te instigar. Nem apenas num conhecimento, porque, enquanto o país estiver, é uma informação, informação, um conhecimento do nariz para cima, ou seja, fica no intelecto. Não faz parte de você, não está nas tuas células, não se amalgamou em você, não dialogou o seu intelecto com o seu espírito, não permitiu o encontro de quem você é com quem você está. quando você permite que esse conhecimento seja do nariz para o coração, aí ele virou sabedoria. Aí amalgamou. Você e isso que você aprendeu e vivenciou e sentiu como verdadeiro vai ser daquele momento em diante sua guia, seu norte. Então, o caminho do Iana passa, como eu disse, do dado para a informação, da informação para o conhecimento, do conhecimento para a sabedoria e da sabedoria para uma ação resultante desse casamento do profano com o sagrado, do transitório com o eterno. Então, há tudo aquilo que você fala, que você faz, e que você experimenta num mundo, seja o que for, um mundo novo, uma forma diferente de culto, não é eles e nós. Como aconteceu uma vez um aluno meu, vendo uma cerimônia de pagelança indígena, ele disse, mas eles são interessantes? Não, Marilu. Eu falei, eles não, nós, eles não são diferentes de você. Eles manifestam o que sentem dentro da cultura deles. Mas, enquanto você disser, eles são interessantes, você não viveu a unidade na diversidade. Claro. Por quê? Porque, de alguma forma, você está achando que a sua forma, de devoção, é melhor que a dele. Então, o que o teu eu divino está dizendo para você nesse momento? Pergunta a você mesmo, ao seu coração, aonde essa molécula, esse átomo sagrado do divino está em você, por que que você ainda tem esse entrave? Porque aí você começa a galgar o caminho de seu encontro com você. Ele não gostou muito, não. Mas, a gente estava fazendo uma imersão. Então, quando foi no fim dessa imersão, que era de dez dias do curso, que era um curso promovido pela Fundação Perópolis de Educação e Valores Humanos, que até você, antes dela fechar, eu tinha te convidado para você fazer o curso milagre. Lembra-se? Verdade. Ele faleceu, o provedor, e aí... Mas as sementes foram espalhadas. Aí, ele ia embora, esse rapaz que disse isso para mim, ele falou, é, você tem razão. Eu disse, eu não. A vida tem razão. Não se auto-exclua, porque quem sou eu? Eu sou um aprendiz da vida, como eu, como você, como tudo que está manifestado. Mas, ouça seu coração, ele tem sempre razão. A não ser que você bote o seu ego no meio, uma coisa que complica. Mas, se você entrar em contato com o seu coração e descobrir nele a morada da sua alma, é o chakra ala-shata, que quer dizer exatamente isso, a morada da alma. Não é? E que bom que ele percebeu. Então, o caminho da devoção pelo intelecto que vai se render a evidência de suas limitações e criar asas, é o caminho do jnana. Aí você tem o outro caminho, que é o caminho do karma e yoga. O que quer dizer karma? Karma, em sânscrito, quer dizer ação, movimento, prática. É interessante que algumas tradições do Ocidente que conheceram essas tradições do hinduísmo, traduziram karma como castigo, como vaticínio, como você tem que pagar determinada coisa. O Vedanta diz que karma é uma ação de infinita misericórdia da consciência cósmica. Por quê? Porque é um instrumento de aprimoração. Olha, não é um vaticínio, não é um castigo. é um movimento, Carmen, meus amigos. Então, tem gente que diz assim, por exemplo, uma mulher mal casada costuma dizer o meu marido é o meu karma. Não é. Ele faz parte de um processo de causa e efeito ao qual você resolveu, talvez por medo de mexer nesse vespeiro interno você transformá-lo. Aí você pensa que ele é um cachimbo, é um troço que não tem saída. Nessa vida não tem. Quando essa vida é feita para ter saída. eu me lembro dando aula aí, que é uma das alegrias que eu tenho muito grande, quando você recebeu o Sanger também, ele me deu a honra de me convidar para eu dar aula. E dei sete anos seguidos de um aprendizado muito grande para mim e eu espero que tenha semeado alguma coisa boa para as pessoas. Foi maravilhoso, todo mundo adorou. Que bom! Agora, a gente precisa marcar o Zoom com você. Não fica mais conforme. Não, muito bem, querida. Eu tive alguns motivos práticos de circunstâncias, porque a gente tem circunstâncias onde não é propício você sair daquilo. Não é o momento. Essas foram as coisas que eu aprendi na minha vida. É verdade. Entendeu? Como eu estou dizendo para você que acredito que o ano que vem vai dar certo, porque eu tenho dentro de mim uma convicção que foi que vai ser um marco não só para mim, mas um marco de libertação de um monte de traves para muita gente que quer isso. Ótimo. eu estou no Vida Esperança. Ah, eu também. Então, sempre. É muito trabalho como você. Então, somos hábito. Mas eu acredito, querida, que o caminho do carbo, que é o caminho do fazer, que é o caminho do serviço, depois que você vai servir de acordo com aquilo que você tem como arcabouço cerebral, físico, amoroso e espiritual para oferecer. No meu caso, é isso. É fazer palestra, é dar aula, entendeu? Como é para você. Sim, claro. Então, a gente tem que botar isso. É. É mesmo. Entendeu? Então, a yoga do karma, a karma yoga, é a yoga em que você se conscientiza que é um serviço a Deus. É um ato devocional. Se purificar, assumir seus defeitos e aproveitar essa oportunidade que o universo está encarnado e sair dessa vida vivida melhor. Que o seu nível de consciência se eleve. É o caminho da ação. Então, é karma yoga dar comida para quem não tem, dar roupa para quem não tem, informar para quem é ignorante, propiciar que o processo de desenvolvimento de alguém aconteça, doar-se dentro daquilo que você é capaz de experimentar a alegria disso. é uma alegria imensa você saber que você está fazendo o que veio para fazer. Sim, sem dúvida. Isso é o karma. É. Então, você tem o caminho de experimentar os limites do corpo para se render ao divino, ao mesmo tempo para você preparar o instrumento fisicamente até o limite que ele seja possível para ser o instrumento a quem ele dedica sua vida. O bhakti yoga que é a devoção que vai movimentar todo o sentido de você ter procurado através desse caminho do físico servir ser devotado ao eu divino que é o bhakti. Se você vai fazer todo aquele trabalho da hatha yoga apenas para dizer olha para o meu arraso eu boto o pé a cabeça e tal e dizer uma notícia absoluta que você está fazendo porque não é. para você ir se conscientizando dos seus limites físicos e se você escolhe o caminho da devoção o bhakti você sabe que a devoção é uma começa por um exercício diário de procurar a identificação com o objeto da sua devoção vamos deixar isso mais claro por que que eu escolhi Sanger para ser meu mestre fui eu ou foi ele eu tenho certeza que quando ele se mostrou para você foi ele que ele escolheu não foi você você depois teve todo um caminho de descobrir que você estava a serviço dele sim mas quem te escolheu ele como eu tenho certeza foi o homem que me escolheu sim já é dúvida eu tenho desconfiado quando é que você realmente descobre o seu devotamento é a tua gratidão infinita por essa escolha sim então você quer honrar quer mostrar que a sua dedicação que o seu trabalho é um trabalho constante o seu autoaprimoriamente tudo que você lê que você estude tudo aquilo que você faz você faz para agradecer essa maravilhosa presença em sua vida sim isso é devoção é você está entregue por quê? porque esse devotamento te produz uma confiança tão profunda de de que é uma parceria que um ser redivinizado tem com você sabe-se lá quando isso foi estabelecida olha quando a gente percebe a nossa verdadeira devoção que você se coloca disponível como instrumento quando é que você percebe isso é quando fazer isso ou seja divulgar a mensagem ser um ser humano cada dia aprimorando se cada dia se colocando a servir isso você sente uma alegria imensa sim nada te dá maior alegria do que você vê que o que você disse o que você fez reacendeu com a luz nos olhos de alguém isso é devoção isso é devoltamento isso é bat sim é quando você percebe que é ilimitado o seu compromisso com a verdade quando eu digo verdade é a verdade no seu âmbito mais profundo e mais amplo de significado sim a verdade como aquele quântum usando a medida de física quântica que é o que que é o ínfimo que contém a informação da totalidade o quântum né que cada um de nós aplica e dentro de nós vibra pulsa e se traduz nas nossas palavras no nosso pensamento nas nossas ações esse quanto é a verdade sim que é o último nome de Deus todos os caminhos são caminhos que quando verdadeiros nos dirigem nos guiam na direção da totalidade religiões as religiões são diferentes formas de caminhar pelo mesmo caminho que é o caminho da descoberta do divino em você no outro e a ação dele em você no outro no planeta nas galáxias não é? sim isso é devoção 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 não é piequice a piequice é um desvio da devoção não é? não sei eu tenho me dá até uma certa piedade eu não estou dizendo isso com crítica não quando você vê por exemplo mulheres tristes que negaram a própria vida se tornaram aparentemente porque isso é o que elas atendiam impotentes diante de um destino que lhes foi imposto e elas assumiram portanto o alto imposto que não há de fundo de sacristia por exemplo não importa se na igreja católica se num templo budista se num templo hinduísta ou zoroastrista não importa ou em todas as ramificações do cristianismo por quê? porque são as encarnações equivocadas né? dignas de compaixão a gente até brinca no nordeste se brinca muito e aquilo lá é barata de sacristia ótima vontade mas é engraçado como elas não experimentam porque não querem porque não existe dentro delas a verdadeira devoção e o amor elas são alguém que cobra o tempo inteirinho e são de uma rigidez a toda prova é capaz de não deixar você entrar na igreja porque se você disse que quer comungar mas você tomou café da manhã e agora não mais mas na igreja antigamente você não podia é não podia comungar ela manda você embora ela não deixa ela é a dona da verdade isso é o perigo da chamada pseudo devoção que é um desvio da verdadeira devoção porque devoção é amor em movimento é amor em ação a devoção não é estática mesmo para aquele que optou a reclusão não tem templo num monastério ela não é reclusa porque até para que você sobreviva tem que haver um devotamento mútuo entre aqueles enclausurados sim porque se um não for cuidar do outro como é que vai ser o negócio claro e todos vão se unir para o grande momento que o da sentido das suas vidas que é a devoção que vai muito além das orações de manhã as orações na hora do almoço as orações de tarde as orações de noite é fazer da sua vida uma oração com certeza portanto para terminar nossa conversa de hoje eu espero que tenha nessa nossa troca aqui de energias e de conhecimentos e experiências ter feito alguns de vocês pelo menos refletir como é que é a minha relação com a devoção devoção eu ponho o divino em ação em mim naquilo que eu digo que eu sinto que eu passo e que eu creio olha a devoção purifica tudo que a gente faz por quê? porque te reivindica ao divino então naquele momento você e o divino são um só com toda a nossa precariedade por quê? porque ali você experimenta e o teu coração que se abriu a tua mente que se rendeu vai fazer de você um servidor de qualidade então cabe meu amor meus amigos meus queridos companheiros sejam conscientes da sua devoção devoção uma virtude humana um privilégio humano uma prerrogativa da tua humanidade um beijo e até daqui a 15 dias se Deus quiser gratidão Marino querida beijo gratidão namastê família a parte a parte